Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio. Antes de falar de campeonato amador, um abraço a meu amigo Edilson Coutier, que está aí comunicando, é, aquelas pessoas que gostam, como a Daílton, o Nilton, as pessoas que gostam de trabalhar com a garotada, estão abertas as inscrições aí para o campeonato categoria de base, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, né, de futsal. A gente vai ter o campeonato piraporense nessas categorias, então você aí que trabalha com essa meninada nessa faixa etária, meu amigo Lourinho, também meu amigo Alemão, enfim, meu amigo Demar, esse pessoal que mexe com essa categoria aí, sem dúvida alguma. Meu amigo Geraldinho, que tem aí os times dele também na categoria de base, meu amigo Geraldinho da Prefeitura, vão lá fazer as inscrições então, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, fazer a sua inscrição para você participar aí do campeonato piraporense categoria de base. Um abraço para todo mundo lá na Seju, com a TV lá ligada no programa Show do Esporte, nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço ainda para o vice-prefeito lá na cidade de Buritizem, meu amigo Claudio, né, Claudio dos Semas, hoje é aniversário do Claudio, eu quero mandar um abraço para ele, em nome de todos os desportistas, Claudio que gosta muito de esporte e que não perde um programa Show do Esporte, né, Claudinho, hoje é aniversário ano, um grande abraço para você, Claudio. Muitos anos de vida e muita felicidade. No nome do Claudio, parabenizar a todos que nesse dia 28 está trocando de idade. Bom, vamos falar de campeonato amador, que teve um ótimo jogo no último sábado, quando a equipe do Barreiro e a equipe da Vila Branca se enfrentaram, e o Vila venceu mais uma, minha amiga Daíto. É, o campeonato, graças a Deus, está com bons resultados, bons jogos, acho que sábado foi um jogo assim, atido, com muito frio, né, tanto tempo, temperatura assim, estranha para a gente aqui do Norte. Mas ótimo para se jogar futebol, né? Bom para jogar futebol. E o Barreiro, com aquele time que era molecada, né, muita correria, o Vila também com muita molecada, mas tem alguns jogadores mais experientes, né, e Celcinho de fora ali gritando que são um maluco, assim, orientando o time. E o Vila Branca fez 1x0, achei falha do goleiro, assim, mas também goleiro novo, não tem como cobrar. Depois o Barreiro empatou, o Vila fez 2x1, o Barreiro teve um pênalti, perdeu o pênalti, o Liga defendeu, a gente não sabe, não deu para ser em mais, não deu para saber se foi mérito do Liga ou falha do Bateu. Mas ele pega muito, o Liga não pega muito. E depois, em seguida, o Barreiro tomou o terceiro gol, aí, sabe, aí já veio aquele desânimo, já... Você está querendo empatar, ele tomou o terceiro, normalmente o time dá aquela caída, e aí terminou 3x1 para o Vila Branca. Sete jogos, você já venceu os dois primeiros, é um bom início, né, Nilton? É, Rogério, justamente é um... O time do Vila, esse ano, a gente organizou, está organizando, e ele está dando muitos frutos, essas duas partidas, inclusive a primeira contra o Gramado, foi uma partida duríssima, mas ele conseguiu inverter o jogo e ganhar a partida, né? Essa de sábado, eu quero até mandar um abraço para o Duval e pedir desculpa a ele, porque o meu não comparecimento é, Duval, que eu mexendo no telhado lá em casa, lá, e a chuva caiu, começou a molhar minhas coisas lá, e eu tive que continuar trabalhando até as 9 horas da noite para deixar o telhado todo cobertinho, para não ter briga lá dentro de casa, porque a mulher já queria uma terra zona nova. Vira fora, fica 360 dias sem chover. Sem chover, o dia que meu amigo Nilton vai... Vai, acha de chover. Vai mexer no telhado, sabe? É, 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 igual daí eu estava falando, falou, o time do Barreiro, eu gosto de ver aquele time jogar, e eu falo com aqueles meninos, os dois irmãos, principalmente os dois irmãos, os irmãos do Delmario, se eles dosar a correria deles, levantar a cabeça e tocar a bola, e passar aí rápido, não vai ter quem pega eles no ataque, não. Falta alguém colocar mais na cabeça deles, que eles têm que soltar a bola, não prender demais, não ficar com aquela correria desenfreada, que alguém lá na frente vai roubar a bola deles, e eles correm tanto que eles mesmo se machucam e ficam querendo falta. Pois é, quanto Cidade Jardim, aconteceu isso também. Aí eu pergunto para você e para o Adair, no time do Barreiro, não falta aquele cara experiente para dar a bola aqui? Calma, calma, Nilton, você não precisa correr esse tanto. Calma, Adair, passa ali, Adair, não precisa daquele maestro dentro de campo no time do Barreiro, não? É, precisa também de um ou dois caras com mais um pouco de experiência justamente para isso aí. Eu acredito que o David estava jogando lá, mas ele já está jogando lá no ataque, então ele não é mais aquele meia, que ele gostava de jogar no meia. David e Dennis, os dois monstros, os meninos de Fins de Gil. Eles dosavam aquele time, mas infelizmente eles estão jogando mais para trás, um está jogando mais para trás, que o outro eu não sei se está jogando aí no time do Barreiro. e os meninos ficam lá naquela correria doida lá. Eles têm uma velocidade boa, se alguém sair para acompanhar eles, correm muito. Mas é aquele negócio, justamente isso, o cara para chegar, não, passa a bola aqui, calma, toma um fôlego, vão respirar, sai ali, vão receber, sai tocando a bola, que eles vão ter um bom ataque. Mas desse jeito aí eles não conseguem nada, não. O Barreiro, a gente sempre, nos comentários, a gente tem que parabenizar pelo trabalho de Léo, aquela turma que tem há muito tempo jogando junto, mas sempre vai precisar de jogador experiente no meio de campo, no meio de campo, ou lá no centroavante, um centroavante, a bola chega, passa para lá e para cá, mas não tem aquele cara para trocar para dentro. Isso, não tem aquele cara para o outro. Perde muito gol, então você sabe que o futebol hoje é gol. Se você estiver jogando ali 0x0, um centroavante vai e faz um gol e não tomou, é 1x0. Aí não acontece, às vezes corre, corre, ataca, ataca, vai perdendo gol, aí logo em seguida toma um gol, aconteceu o jogo de sábado, aí dá aquele banho em água fria, aí o seu mercado já começa a zoar, já começa a xingar, já começa a pelar. E aí um jogador experiente, tanto vai cadenciar o jogo, como vai orientar o time dentro de campo. Inclusive isso eu até comentei com o próprio Fábio, que vai ter essa dificuldade, eles mantém o time lá há muito tempo, pela relação que atleta que a gente pediu lá na liga, eles foram o time que menos fez transferência, se eu não me engano foi 6 transferências, os outros, os 40 e tantos, era tudo de lá. Então assim, eles mantêm uma base, o problema é esse jogador que cadencia que eles faltam. É verdade. E o time do Vila Branco, por outro lado, já tem aquele time mais encorpado uma vez, que é praticamente a base do Santo Antônio, a base do Santo Antônio, que foi jogar lá para o Vila Branco esse ano. Mesmo porque eles já vêm jogando juntos, já tem aquela maldade de chegar, na maldade de sentir aspas, de jogar uma semifinal, igual já chegou na final com o Remo, os meninos jogam sempre jogos decisivos, nos jogos SESI. Então tudo aquilo ali você traz, para dentro do campo, mesmo sendo novo, mas você traz uma experiência para o dia. Quando chegar no Amador, você junta ali a qualidade, com aquele amadurecimento que você adquiriu ao longo do campeonato, você chega ali, você coloca em prática, aí fica fácil. Agora, uma outra pergunta para vocês dois. Essa diminuição de oito clubes, melhorou o nível técnico? Olha, com certeza sim. É o que eu venho sempre falando, porque todo mundo fez bons times. Os oito times fizeram bons times. Não ficou aquela falha de vários clubes e você ficar desarmado, sem ter jogador. Então todo mundo está bem, bem formado, as equipes formadas boas. O time do Vila, vinha com a base que era do Santo Antônio, a mesma base que jogou a Copa Sólido, jogou a Copa União e a Copa Sólido. Então continuou. Salsinho pegou mais alguns e colocou no clube. Adailto reforçou o time dele, então pegou mais gente. Você vê que o time do Adailto, o gramado desse ano, veio se saindo muito bem. O Taguatinga tem aquela mesma, manteve a base, mas reforçou também. Então esse número, esse ano, foi excelente. Os times ficaram tudo compactos. Estão ganhando aqueles que estão contando com a experiência dos mais velhos, dos caras mais tarimbados, que já jogam junto. Então está se dando bem nisso aí. Melhorou, né? Melhorou, já. Acho que é essa. Aquela que nós batemos naquela terra, que você lembra, né? A gente sempre comentava que o Pia Parão suporta 12 times. Se você for fazer uma conta rápida, esses são 4 times a menos, cada um time que tiver 30 atletas, são 120 atletas distribuídos nos 8 times, né? Então acontece, a ideia é você reforçar os 8 times e você melhora a qualidade, porque nos anos anteriores, você vê, tinha que ganhar de 8, de 10, de 15, aquele desmotivo qualquer, até mesmo para nós chegar aqui e comentar que um 15 a 0 aqui, você não tem palavra. E a diferença técnica e dos times do ano passado, comparando com esse ano, pode ser, esse ano a gente está com um nível assim, bem melhor. Tem os seus times, os times jovens ainda tem, mas eu acredito que aqueles placas elásticos que a gente viu, acho que esse ano a gente não vai ver não. É verdade, a gente está vendo jogos parelhos, sem dúvida alguma. O que está realmente fazendo a diferença é a questão do preparo físico, né? Alguns jogadores reclamando muito que o gramado, principalmente dos lados, está muito alto e como são jogadores amadores, realmente vão sentir. Olha, eu vou rápido no intervalo e na volta a gente continua falando de campeonato amador e do jogo de amanhã entre gramados e clube do Rampo. Saída aí não, já estou de volta. E aí